Com a proximidade do dia dos pais bate sempre aquela dúvida, o que dar de presente? Para acabar com qualquer dúvida, conversamos com algumas revendedoras de moda que vão sugerir alguns presentes, que combinam perfeitamente com seu pai e que cabem no seu bolso. Confira! Olá, meu nome é Antoniana, sou revendedora Kronik Fortaleza. Hoje eu estou aqui na loja para mostrar para vocês um look casual para o dia dos pais, com a tendência que é o jeans. A calça, uma calça de elastano com um tom mais claro, uma lavagem amaciada, uma camisa jeans que é a tendência do momento. Um look perfeito para os pais modernos aqui em Fortaleza. Olá, meu nome é Natalina, sou de Camusim, sou revendedora Gog Jeans. Eu recomendo para um pai que goste de se vestir bem, uma calça diferenciada com a lavagem escura. E uma blusa igual a laver branca, estampada. Olá, meu nome é Luma, sou de tabuleiro, sou uma representante da Allstate e trabalho com essa marca belíssima na minha cidade. Eu recomendo para vocês um look básico que dá para usar em todas as ocasiões, o Ampolo. Tem uma bermuda jeans Que sempre cai bem em todos os dias da semana.